Estou aqui com o pessoal da Polícia Militar, o Tenente Coronel Bastos vai conversar com a gente. Tentativa de homicídio que aconteceu no setor Nova Esperança, região noroeste aqui de Goiânia. Na madrugada de hoje, dois homens e uma mulher foram presos, né, Coronel? Como é que foi a dinâmica desse crime? Só um momentinho, Coronel. A gente está com algum probleminha aqui, Alexandre? Vamos tentar corrigir aqui, então? Pode vir aqui, Juscelino. Vem aqui o que está acontecendo. E aí, Alexandre? Conversa comigo, meu irmão. Vamos ver o vídeo aí do pessoal. Pode colocar o vídeo ou vamos seguir aqui, gente? Me orienta aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Volta pra mim aqui. Rapaz, essa Natália é brava, menina. Eu sei que ela, ó, ela bufa. Essa bichinha é das minhas. Estou que está na equipe da Cidade Alerta. Ó, vamos fazer o seguinte. Enquanto conserta aí essa questão do áudio, vamos colocar o vídeo agora, porque você imagina, são três pessoas presas, né, numa tentativa de homicídio e eles contam exatamente como faziam. Esse cara chegou lá, falando que estava com revólver, ameaçando ele, o meu marido e o meu menino. Aí aconteceu que eu desci aqui pra casa, aí aconteceu que o menino foi lá e deu um tiro nele. Deu um monte de tiro nele? Sim. E aí depois voltou aqui pra casa? Voltou aqui pra casa e me causou revólver. Aí guardou revólver aqui na casa? Sim. Quem que é o menino que tomou o tiro lá? Você já conhecia ele antes? Não, nunca tinha visto ele não. Não? Porque também eu não sou daqui. Tem pouco de tempo que eu tô aqui, tem empatia. Aí foi aquele rapaz ali que tá com a gente que deu o tiro nele? Foi, porque ele sentiu a dor, porque ele humilhou eu, meu marido e meu filho. Aí foi lá? Foi. Beleza. O que aconteceu lá na distribuidora de bebida, na Nossa Esperança, madrugada? Ué, ontem eu fui pra distribuidora de cerveja lá, madrugada. Aí tinha um cara de camiseta vermelha lá, que tinha brigado com um amigo meu. Aí eu peguei, fui tirar a satisfação, fui lá, ele pegou e me bateu com a palavra na cabeça. Aí como eu não tava sem nada, eu tinha um 32 comigo, eu peguei e dei um tiro nele. Porque eles falam também que tava armado, eu me senti ameaçado, né? Aí eu peguei e atirei nele. Você deu um tiro nele? Eu dei cinco tiros nele. Cinco tiros nele? É. Qual que era a arma? Um 32. E de lá você foi pra onde? Aí de lá eu vim embora. Aqui pra casa aqui, do menino aqui de baixo. Aí você guardou a arma aqui na casa? Foi. Então, a gente ouviu aí o que essas pessoas que foram presas estão contando. E, mais uma vez, coronel, eu te peço pro senhor narrar pra gente como é que foi a dinâmica desse crime. Ok. Esse crime ocorreu numa distribuidora de bebida, no finalzinho da madrugada, início da manhã. Então, nós tínhamos lá três pessoas, uma mulher, seu marido e um outro que tiveram a divergência. Voltando pra casa, esse casal acionou esse terceiro, que voltou lá e, discutindo com a vítima, efetou cinco disparos. A nossa equipe do 10º Batalhão, a equipe do Tático, comandado pelo aspirante Andrade, Tático do 10º Batalhão, durante a nossa operação Segurança em Ação, 4ª edição, se empenharam, identificaram quem foram os autores e prenderam. Só lembrando que os dois homens, o que praticou, o que disparou os tiros e o marido da mulher que está envolvida, eles têm várias passagens, principalmente por tráfico, por roubo. Então, são pessoas que estão envolvidas no crime. Por isso que tinha aquela arma de calibre 32 que foi utilizada nessa tentativa de homicídio. E qual foi a motivação nesse caso? Se é que dá pra gente dar uma justificativa. Foi coisa banal. Simplesmente discussão, talvez intriga por causa dessa mulher, mas coisa à toa. Coisa de que está distribuidora de bebida aberta, ainda de manhã, e pessoas desocupadas que estão nessa distribuidora de bebida, de que você não podia estar indo trabalhar e não envolvendo com algo. Exatamente. Agora o senhor falou tudo, viu? Essa pessoa que foi atingida, foi só uma, duas? Qual a situação delas? Essa pessoa foi levada para o gol, foi só recorrida para o gol e se encontra lá em tratamento. Parece que não corre risco de morte, segundo informações que recebia. Mas essas informações não são concretas. Mas não morreu, graças a Deus. E essas aí, graças ao tático do 10º 3º Batalhão, foi encaminhada a central de flagrante e estão sendo, nesse momento, autuado em flagrante.